E o SETE? Como é que é o SETE? O SETE também está na lista dos racionais. Se eles são racionais, eles têm algum medo de alguma coisa. E o maior medo do SETE, sabe qual é? Do sofrimento e da dor. Então, o SETE foge de sofrimento igual completamente. Ele não quer nada que não seja legal. Ele sofre do sofrimento como? Buscando prazer. Ele foge do sofrimento buscando prazer, leveza, alegria. Então, ele quer viver a vida. Ele se torna um guloso por prazeres e oportunidades e experiências. Eles são muito alegres. São pessoas que alegram os ambientes, as festas, os bares. Eles, quando olham para o mundo do Enneagrama e se veem, falam assim, ué, então eu escolhi o melhor mesmo. Nós somos felizes e alegres, né? É mais difícil pra eles enxergarem uma necessidade de como é que eu... Por que que eu tenho que mudar e trabalhar isso, melhorar isso? Porque em alguns, muitos dos casos, eles acabam tão interessados no prazer que eles perdem muito a capacidade de um compromisso, de responsabilidade, né? Então, eles planejam, sonham, fantasiam. Eles são muito bons de fala, tem capacidade de fala muito bem articulado. É... Então, eles fantasiam muito com o futuro, com um mundo melhor, com uma vida, com um trabalho mais legal, com mais... E na hora que eles vão executar isso, é como se... Ah, não precisa, já vivi aqui na minha ideia, né? A execução, muitas vezes, não chega ao final e eles se sentem frustrados, porque... Poxa, eu planejo tanto, executo tão pouco. Muitas vezes, nem são eles que percebem, são as pessoas que convivem com eles e falam assim... E aí, cara, mas tu fala isso, falam 10 mil coisas, já começou 10 profissões em 2 anos, nenhuma vingou! Não é? Não acaba nenhuma! E aí? Como você vai fazer com isso? Ah, mas eu estou feliz, porque eu estou no prazer, porque eu escolhi, porque, né? Então, é bacana, mas é bom cuidar de até onde o SET vai querer levar isso. Então, é bom sair dessa caixinha e aprender outras coisas também, além de ser alegre. E quais as profissões que, geralmente, os SET escolhem? É... tem muitas, tem algumas que a gente brinca, né? Mas eu vejo muitos SET em posições, assim, mais na vida madura, em posições de chefia. Eles coordenam bem equipes, porque eles têm uma capacidade de compartilhar, assim, pensar. Se diz muito que o SET é bom de pensar, mas não de agir. Então, ele pode pensar pra todo mundo, dividir as tarefas, ele é amável, ele não é um chefe chato, duro. As pessoas gostam dele, em geral. Então, eles são bons coordenadores de equipe, de trabalho. Eles... desde que eles encontrem um prazer, eles ficam no trabalho, eles são muito focados no trabalho. Até que esse prazer desapareça. Porque aí, desaparecer, eles querem outra coisa. Mas eu também vejo... a brincadeira nossa é porque eles são muito falantes. Eles começam a falar, eles gostam de se falando. A gente fala que eles começam a se apaixonar e se encantar com a própria fala. Então, a gente se diz muito que a melhor profissão pra um SET é dentista. Porque ele põe o outro lá de boca aberta e blá, 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 blá. E o outro não pode nem responder e ele fala mais. Pois isso é só uma brincadeira, porque a gente brinca com essas personalidades também, pra não ficar só com a parte chata delas, né? Fica muito duro, né? Fica muito duro. Então, SETs gostam de viajar pelo mundo, de... Ah, eu gosto de chegar aqui, eu gostei desse lugar, vou largar tudo, vou ficar aqui. Vamos ver o que pinta, né? Fluir, deixa a vida fluir. Eu tenho ouvido muito isso das pessoas SETs. E dá certo pra muitos, né? Porque o que é dar certo pra mim não é igual ao que dá certo pra eles. Claro. Eles estão felizes, às vezes, assim. E, às vezes, não. Eles precisam de segurança financeira também pra bancar os prazeres. Então, eles buscam carreiras que vão trazer isso. Desde que tragam isso, tá bom. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o oito. Como é que é? Quem é o oito, né? O oito é um tipo diferente, né? O oito, a gente já saiu, a gente foi nos grupos dos emocionais, dos racionais. E agora voltamos pro grupo dos motores. A turma da ação, muita força. Eles não são movidos nem muito pelo cérebro emocional e nem pelo racional. E sim pelo reptiliano. Eles têm muito instinto, uma força de instinto que os move, que faz agir antes de pensar e sentir. E os oito são bons representantes disso que eu tô falando, porque eles são, a gente chama que eles são muito tomados e movidos pela luxúria, pela força de uma busca de intensidade. Assim como o seis vê o mundo em certo e errado, o um olha pro mundo e vê defeito e perfeição, né? O tipo oito, ele olha pro mundo e vê pessoas fortes e pessoas fracas. E ele jurou que ele não vai ser nenhum entre os fracos. Ele é o forte. Se é pra alguém apanhar, alguém bater, eu bato. Se é pra matar ou morrer, eu mato. Então, pra conseguir ficar nesse lugar de força, ele abre completamente mão da fragilidade e ele esconde essa fragilidade dele em algum lugar. Pra isso ele precisa de uma capa protetora corporal e ele acaba ficando insensível. Porque ele fez tudo pra não sentir, ele realmente fica insensível e a vida um pouco fica sem graça. Ele fica amortecido, amortecido, essa palavra tem morte no meio, né? Fica um pouco achando a vida realmente sem sentido, morta. A não ser quando ele faz coisas muito intensas, muito fortes. Então, essas pessoas vão buscar paixões muito fortes, desejos fortes, seja sexuais, seja em substâncias químicas. Eles precisam daquilo pra sentir algo, às vezes. Velocidade alta no volante, colocam suas vidas em riscos de várias maneiras. São bastante inconsequentes, tanto na busca por esse... É uma busca de prazer diferente do set, né? É uma... de se sentir vivo. Eles estão buscando se sentir vivo e evitando se sentir vulneráveis. Então, os esportes radicais são pra eles? Esportes radicais, muitas vezes... Muitas vezes eles são muito concretos. Interessam pra eles coisas de resultados concretos. Então, assim, num grupo de Enneagrama, é muito comum que não haja nenhum 8 no grupo. Por quê? Eles têm coisa mais importante a fazer do que ficar com essa bobagem de ficar mexendo na minha personalidade, o que que eu sinto, o que que eu penso... Direto ao ponto. Vem cá, quanto que você vai me dar? Vai me dar dinheiro? Não. Então, eu não vou. Então, eles têm um interesse, assim, isso aqui é preto ou é branco? É... Sabe? Eles não falam entre linhas, eles são diretos, duros, bravos, são do poder. A coisa... A palavra pra eles mais certa é poder. Eles são os donos do mundo. Sem uma certa psicopatia aí na personalidade, né? Muito pouca empatia, muito pouco coração na ação. Mas, no fundo, no fundo, eles têm uma sensibilidade com pessoas, por exemplo, injustiças. Em geral, eles foram crianças muito agredidas. Por que que eles adotaram essa coisa de nunca mais ficar vulneráveis? Porque já estiveram na mão de alguém que não era confiável. Então, eles foram, às vezes, abusados, né? Essa palavra abuso é muito válida porque eles viveram. Então, eles vão lutar a vida pra nunca mais ser abusados. Então, quando eles veem alguém sendo abusado, eles ficam muito movidos. Muito sensibilizados. Eles são capazes de entrar numa luta de braço pra defender os oprimidos mesmo. Então, eles têm essa... Muitas vezes eles estão, quando mais saudáveis, estão numa relação de busca social por justiça. E que tipo de profissão eles, geralmente, se identificam? Esse eu vou... Políticos poderosos. Estão cheios deles lá no Congresso. Chefes de gangues e de tráfico. O poder tem que estar na mão. O poder tem que estar na mão, né? Eles são, assim... Completamente contra... Aversos à lei. A lei é aquele... Lei de... Trato de bigode entre mim e tu. Eu faço a minha lei. E se tá comigo, tá. Se não tá, eu mato. Chega um pouco nesse ponto. Mato de várias formas existentes. Mas eles são... Elas também. Hoje tem muitas mulheres. Muitas mulheres. Cada vez mais mulheres nessa posição. E esses são os oito. E os nove? Os nove. O nove é o último que aparece no grupo dos motores, né? Da ação. Se o oito é aquele que tem a... Ah, sim. O oito, o nove e o um da ação. Eles têm algo em comum com a raiva. O um tem uma ira contida. Eles não mostram a raiva. Eles são muito educados. Homens elegantes e cidadãos. Muito gentlemen. O oito é aquele que tem a raiva fluida. Ele tá com raiva. Ele mete a mão na sua cara na hora. Aqui fala o que tiver que falar. Não tem nenhum pudor. E o nove. Ele tem uma raiva atrasada. Ele tem uma impossibilidade de viver a raiva. Ele tem pavor a conflito. Então ele é mediador de conflitos. Ele é aquela pessoa que... Que é bom pra saber o interesse de todo mundo. E desde que... Ele abre mão dele. Ele vive mais pelo interesse do grupo, do social. E esquece dele. É bem comum falar que o nove escutou aquela frase da Bíblia. Olha, ama a Deus. Como é que é? Ama o próximo como a ti mesmo. Só que ele escutou só metade da frase. Só o próximo. Amou só o próximo. Esqueceu de si mesmo completamente. Então... Quando são mulheres não se cuidam. São as Amélias, né? Amélia que era mulher de verdade. Não tinha melhor a idade. Faz tudo pelos filhos, pelo marido. E não tá nem, né? Perdoa todos os erros. E os homens também são dessa forma. Eles são meio assim... Ai... Deixa... Deixa... Deixa tudo como é que tá. Não mexe não. Deixa como tá e vê como é que fica. Não... Eles são de rotina. Procrastinadores. Procrastinadores, sim. Porque tem uma coisa... Eles são... Na verdade essa procrastinação é por causa da inércia. Eles têm uma inércia. Tá parado. A tendência é não fazer. Mas também quando começam a fazer não para. Eles fazem muita coisa. Pra... O centro, o principal do nove, é uma dificuldade de olhar pra si, né? O si mesmo não existe. Então como ele não quer olhar pra dentro. Porque se ele olhar pra dentro ele vai encontrar dor, tristeza, solidão. Porque ele foi uma criança sem lugar na família, no meio social. Ele não quer olhar pra si. Ele olha pro outro mesmo. É mais fácil. Então ele cuida dos meninos da igreja. São assistentes sociais, né? Você vai me perguntar quais são as profissões. São ótimos assistentes sociais. São bons coordenadores de equipe também. Chefes. Trabalham muito. Trabalham pesado. Esse... É... Esse é aquele que é o primeiro a acordar e o último a dormir. Né? Carregadores de piano. Também tem os corpos fortes. Assim como os oito. Às vezes a gente até confunde. Só que o nove é sempre mais sorridente. Bonachão. E é mais doce também. Mais doce, é. O oito às vezes é bem forte. É... Ele é um doce que esconde uma raiva. Ele é uma panela de pressão. Que engole os sapos. Ele, né? No trabalho do nove, é isso que ele precisa descobrir. E pôr pra fora uma força que... Que ele abre mão dela e fica muito bonzinho. Bobinho. Tem uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas que gostariam de te perguntar seria o seguinte. Qual que é o tipo ideal? Ou quais são os tipos mais necessários? Se a gente pudesse dizer assim. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre isso eu tenho uma frase. Tudo é mesmo porcaria. Porque, na verdade, são limitações. Claro. São talentos que a gente se viciou neles e ficar preso em qualquer um deles não tá legal. Tá. Então, não tem um... Aquele ideal, pra mim, depende de onde... Aí o Enneagram vai mostrar o caminho disso, né? Claro. O caminho de crescimento de qualquer um. De cada um. Por exemplo, o caminho do um, o ideal nesse momento, pra começar o caminho de você ser inteiro e ser todas as possibilidades que você foi feito pra ser, a primeira coisa mais importante pra alguém que é rígido, que não se diverte, que é duro, que só trabalha, que só dá a ordem e vê o defeito do mundo. Que é meio azedo por isso. O primeiro caminho dele é ir em direção ao set. Que é ficar mais leve, gostar da alegria, buscar o prazer, fugir mais da dor, né? Então, ele começa a abrir os seus leques de possibilidade idealmente por aí. Depois ele vai começar a conseguir sair pra outros campos e ser mais completo também. Mas então não existe o melhor, não existe o pior. A gente, às vezes, né? Cria, infelizmente, no mundo a gente tem... Essa polaridade, né? Cria uma polaridade de preconceito. Ah, fulano é três, fulano é quatro, fulano é cinco. É, mas você também é alguma coisa. Claro. Né? E cada um, independente do número, vai ter níveis de desenvolvimento onde ele pode estar no mesmo número. Então, nosso trabalho não é mudar o número. É, nos tornar bem mais desenvolvidos. É... Dentro do nosso tipo, que na nossa personalidade nós precisamos dela. Nós não vamos perder ela nunca. Agora, pra gente dar uma fechada nessa entrevista, eu queria que você falasse um pouco da... Existem algumas linhas do Enneagrama que elas acham assim, ah, vou pegar um tipo 5, já que ela é mais introvertida, eu vou colocar ela numa função bem introvertida. Ah, sim. Então, às vezes, em vez de ajudar, encarcera muito mais essa pessoa. Uhum. Então, assim, o profissional que tá... Digamos que você tá assistindo essa entrevista, você se identificou com qualquer um dos nossos Enneagramas, e você vai tentar buscar a profissão baseado nela, cuidado que essa pode ser mais uma armadilha. Mais um pouquinho. Perfeito. Isso que o Robson tá falando é muito importante, porque muitas vezes a gente vê assim, bom, vamos fazer o Enneagrama aqui na empresa e vamos definir qual é o perfil de cada um, pra gente saber onde a gente coloca melhor as pessoas. Uhum. Pode ser que pra empresa seja muito produtivo, que a gente pegue um tipo 5 e coloque ele na frente do computador sozinho, pra ele produzir muitos programas e isso pode ser rentável. Sim. Ali ele vai se dar bem, porque se a gente coloca um 5 pra se relacionar com muitas pessoas, ele vai ter muita dificuldade, mas ele vai aprender muito, ele vai crescer como pessoa, ele vai ter oportunidade de um autoconhecimento na empresa. Sim. Se ele for colocado realmente, se isso for visto como um talento único que ele tem, em vez de utilizar o Enneagrama pra dar liberdade pra a pessoa ser mais inteira, né, ter um desenvolvimento humano real, de atingir o seu potencial integral, a gente vai estar forçando a caixinha e a limitação da pessoa. Então assim, na nossa escola a gente não acha que isso seja recomendável, né? Uhum. Claro que é mais fácil pra pessoa começar talvez assim, ah, eu tenho mais talento ali, eu vou conseguir fazer isso melhor, é mais fácil que eu não tenha fracassos e sim sucessos, se eu me mantiver ali onde a minha limitação me ajuda. Tá, mas por quanto tempo você quer ficar assim a vida inteira? Né? Uhum. Então realmente, pra esses cinco, o ideal é, eu já vi acontecer, já trabalhei com pessoas, cinco que foram levadas a ser chefe de equipe. Maravilha. E eles falam, meu Deus, antes eu dava tudo certo no trabalho, agora eu tenho que lidar com gente, eu recebo crítica, isso é muito difícil pra mim. Sempre só era elogiado, eu fazia tudo certinho, agora eu sou criticado, porque eu não elogio o trabalho das pessoas. Mas as pessoas são carentes, elas precisam de elogios? Sim, as pessoas precisam de reconhecimento. Faz parte do jogo, né? Sim, aquela pessoa que tinha uma certa frieza na relação, ela vai aprender, por necessidade do trabalho, a se abrir e ver o outro, né? E se aproximar e falar, nossa, você sabe que até é muito legal? Mas, poxa, essa pessoa atingiu um outro patamar, né? De complementar, visar a capacidade dela de uso dos três cérebros, a gente fala dos três cérebros. Nós não temos um único cérebro, ninguém é só razão, ninguém é só emoção, ninguém é só instinto. E a harmonia desses três é que vai fazer a diferença, né? A harmonia desses três é que vai fazer aquela sensação de... que a gente chegou no nosso lugar, né? Aqui, completo. Porque qualquer um que esteja dividido em só um ou aquilo, a gente se sente em pedaço, falta alguma coisa. Que maravilha! Pra gente fechar agora, eu queria que você me dissesse como é que a pessoa te encontra. Eu sei que você tem um consultório aqui em Brasília, você dá com frequência alguns workshops aqui, mas eu sei também que você está viajando o Brasil inteiro. Se alguém tiver em qualquer lugar do Brasil, quiser entrar em contato contigo, o que é que ela faz? É mais fácil me achar no Facebook, que tem lá Camille Milagres, tanto o meu perfil como uma página do meu consultório, que ali tem alguns flyers e convites para os workshops, ali vai ter como me achar. E tem um e-mail também que podem falar comigo, é camillemilagres, tudo junto, no plural, arroba gmail.com. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!